E por falar em retorno às aulas, as aulas começam agora no dia 3 de março, né gente? Tanto da rede estadual, quanto da rede municipal aqui de Três Lagoas. E inclusive, tem muitos pais que levam os seus filhos de moto pra escola. Mas atenção, viu gente? Porque tem novidade, tem alteração no Código de Trânsito. Vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola. O Israel chega com informações pra gente a respeito desta alteração. O que muda, Israel Espíndola? Qual é o recado pros pais que levam os seus filhos aí para a escola de motocicleta? Bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Entre as principais alterações às mudanças estão no transporte de crianças menores de 10 anos, que não tenham atingido aí 1,45m, né? Para andar aí na garupa da motocicleta. Então, assim, se o pai ou a mãe leva seu filho de motocicleta para a escola, a gente sabe o custo que é a gasolina, né? E tem muita gente colocando aí, deixando o carro na garagem e optando pela motocicleta por ser mais econômico. Mas é preciso estar atento aí nessas alterações do Código Brasileiro de Trânsito para crianças com menores de 10 anos e que não tenham atingido 1,45m. É importante saber também que passa a ser proibido o transporte de crianças menores de 10 anos que não tenham condições de cuidar da própria segurança. A gente que anda aí pelas ruas de Três Lagoas, a gente está cansado de ver aí pais e mães aí com crianças menores de 10 anos, né? A criança talvez ali nem consegue se segurar direito na camiseta do papai ou da mamãe e está na garupa da motocicleta. Então, pai, mãe, fique atento. Os agentes de trânsito estarão nas ruas aí fiscalizando, né? E é importante que você não tenha aí esse, tomar essa multa aí porque realmente vai pesar no bolso. Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas aí pelo Código é infração gravíssima conforme estabelece, como eu já disse, o Código de Trânsito Brasileiro. Então, assim, crianças menores de 10 anos que andam na garupa da motocicleta do papai ou da mamãe sem o capacete adequado, porque precisa ter um capacete adequado para a idade dessa criança e que ela não tenha 1,45m, ou seja, que ela não consegue nem colocar o pezinho dela no estrivo onde é o assento da motocicleta, é multa grave e fica extremamente proibido o transporte dessas crianças nesse tipo de veículo que são as motocicletas, viu, Ana? Bom, além do mais também, os fiscais estarão aí fiscalizando também os carros, né, os veículos como o bebê conforto, a cadeirinha e o assento de elevação, como a gente sempre vem falando aqui sobre, são normas de segurança para o transporte de crianças, né? O bebê conforto é para crianças de até 1 ano de idade com peso de 13 quilos, a cadeirinha é para crianças de 1 a 4 anos de idade entre 9 e 18 quilos e o assento de elevação para crianças de 4 a 7 anos até 1,45m e que tenha de 15 a 36 quilos Então, papai e mamãe, cuidado com as novas regras de trânsito tanto para a motocicleta quanto para os veículos, para os carros Ana?